O Hospital de Câncer de Barretos atende 4.100 pessoas por dia e é destaque entre os mais avançados hospitais oncológicos do mundo. Mas para que vidas continuem a serem salvas, faça como eu. Ligue para 0500 504 1215 para doar 15 reais, 0500 504 1230 para doar 30 reais, ou 0500 504 1240 para doar 40 reais. Eu e a RedeTV abraçamos essa causa. Abraça e você também! Abraça e você também!